O Rio São Francisco continua lindo, um gigante de 520 anos que ainda resiste e sobrevive a velhos problemas e permanece encantador. Antigamente o Rio São Francisco era chamado pelos indígenas de Opara, que em Tupi-Guarani significa sem rumo, sem destino. Mas a partir do dia 4 de outubro de 1501, quando ele foi descoberto pelos colonizadores portugueses, ganhou o nome deste cidadão aqui, São Francisco de Assis. E passou a se chamar Rio São Francisco, em homenagem a ele. Para os mais íntimos, Velho Chico. Conhecedor do Rio e de suas histórias, o ambientalista Jackson Borges nos convida para um passeio no Velho Chico. Passamos pela cidade de Traipu, onde Jackson reside. O ambientalista tem 74 anos e se dedica a estudar e defender o Velho Chico há mais de 5 décadas. Jackson nos leva até a Foz do Rio Traipu, um dos afluentes do São Francisco, completamente tomada por essas plantas, as baronesas. As baronesas é um problema do São Francisco hoje, um problema sério, se não for tomada algumas providências. São problemas localizados. Aqui, como vocês estão vendo, ninguém vê o Traipu. Aqui é a Foz do Traipu. Quer dizer, foi tomada de baronesa. Ela tem um poder de reprodução rápido. E o que é que faz surgir a baronesa? São águas, normalmente, águas paradas, águas contaminadas paradas. É o paraíso para ela, né? A pessoa se observar aqui na Foz do Traipu, na Foz do Ipanema, na Foz do Capiá, na Foz do Gararu, os afluentes temporários, né? Que a água fica ali, aquele pouco de água acumulada ali na Foz. E ali é o ideal para ela, né? Numa quantidade pequena, ela até trata a água, faz com que ela tenha esse poder. Mas em quantidade grande, ela realmente é um processo preocupante e que causa muitos problemas. Até pode dar a impressão que nós estamos próximos a uma das margens do rio São Francisco. Nada disso. Essa é apenas uma das inúmeras ilhas que se formaram no leito do velho Chico. Consequência do assoreamento, que tem causas naturais, mas também é provocado pela intervenção humana. Estamos vendo aqui, realmente. Isso aqui, o rio, no caso da liberação de água, né? Porque eles aumentam embaixo, aumentam embaixo, fica uma espécie de fluxo e refluxo das águas. Exato, por parte das barragens. No caso, o Xinguó e no caso, o Sobradinho, que é quem controla o rio. E eles vão comendo por baixo. Por cima é o vento. Agora não, porque o vento está calmo. Mas à tarde você vê a areia caindo também. Imagine esse processo contínuo, né? Todas as tardes ventando, né? Aquela coisinha devagarzinho, aquele trabalho de espécie do beija-flor. Todo dia vai botando aquela terrinha ali. Então, à medida em que eles vão liberando as águas e também... Contribui. Prendendo, contribui um pouco. Contribui. É, porque ele aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Então, a água faz isso. Sobe e desce, né? E aí ela vai comendo as margens que estão desprotegidas e causa justamente isso que a gente está vendo aqui. Ô, Jackson, outra coisa também. Então, essa areia vai caindo e também vai tornando o rio um pouco mais raso, é isso também? Claro, vai formando os bancos de areia. A profundidade média do São Francisco hoje é em torno de um metro. A profundidade média. E esse processo não é só aqui. É ao longo do rio todo. Recentemente, as hidrelétricas aumentaram a vazão no Baixo São Francisco. Para Jackson, o controle das usinas na liberação de água não traz somente efeitos negativos, principalmente nesse momento de escassez hídrica. Tudo na vida tem efeito positivo e negativo. Nada é ruim nem bom. Totalmente. Exato. Então, as barragens hoje é o que garante o nosso Baixo São Francisco existir. Esse rio bonito com água aqui que você está vendo é artificial. Se você fechar sobradinho, não libera água nenhuma, isso aqui fica sem água. A questão dos lagos hoje é importante, porque a gente não pode jamais querer ter o rio São Francisco como há 100 anos atrás. A população cresceu, são 18 milhões na bacia hoje. Só na margem do rio são 56 municípios. São 56 municípios, dá em torno de 2 milhões de habitantes só na margem do rio, porque na bacia toda são 505 municípios. Então, essa liberação da água é para gerar energia. Não vamos nos entusiasmar. Mas a falta de cheias atrapalha a reprodução das espécies nativas. Conversamos com este pescador sobre o assunto. Mas a pesca hoje para a gente aqui, em Jantraipu, está meio escassa. Entendendo, o peixe é mais pirambeba, pirambeba que é para a cozinha nova, e então uns piauzinhos pequenos. Outro peixe, se pegar uma xira hoje, passa 2, 3 meses para pegar outra. Está escassa o peixe na região daqui de Jantraipu. O senhor conseguiu pescar o que agora? Três carapébinhas. Que não é peixe de rio, né? Que não é peixe do rio, que é peixe do mar. E veio parar aqui nessa região, hein? É, veio parar aqui. Isso é sinal do que, então, senhor? Isso é sinal de que o peixe do rio está acabando, né? Apesar das dificuldades, os ribeirinhos seguem a vida ao ritmo das águas do velho Chico, que também guarda muitas histórias. Antigamente, havia um hábito dos fazendeiros fazerem cerca de pedra. Tinha muita pedra e tem ainda. Não existe arame farpado, né? Madeira até que tinha. E aí, esse pessoal fazia cerca de pedra. Não é à toa que Gararu, aqui a dez quilômetros, aqui acima, subindo o rio, se chamava curral de pedra. Entendeu? Essas cercas foram feitas pelos escravos, né? Deve ter sofrido muito, muitas mortes, apanharam muito, né? Mas você precisa ver a perfeição da cerca, como ela é arrumada de um jeito. Com a simetria. Exatamente. Então, hoje está praticamente de manjura. Pouca gente conserva, né? Devia, inclusive, não sei, o IFAM, talvez, se envolvesse com isso. Porque é uma relíquia que está sendo destruída. O fazendeiro destrói para aproveitar a pedra, né? Muita pedra. Você não vai atrás. Já vai pegando ali, já para fazer alicerce, construir. Mas é uma das nossas riquezas aqui ainda, no Baixo São Francisco, a tradição do curral de pedra, né? Da cerca de pedra. Um rio também cercado de mistérios. Aqui nós estamos em frente a um local chamado Buraco de Maria Pereira. Por que chama Buraco de Maria Pereira? Porque na invasão holandesa, os portugueses que moravam em Sergipe vieram se esconder na serra. Essa serra que se chama Serra da Tabanga. Tabanga em Tupi-Guarani significa Sítio das Almas. E aqui no Buraco Maria Pereira, por que se chama Buraco Maria Pereira? Porque tinha uma viúva chamada Maria Pereira, uma portuguesa, que tinha três filhos. E ela veio se esconder justamente nessa gruta aqui. Que na época ficou conhecida como Buraco Maria Pereira até hoje. Algumas histórias falam também da presença de Lampião, né? Na verdade, nós não temos nada que comprove, não, a presença de Lampião. Que teve-se escondido aí. Exatamente. Mas pode até ter sido, né? Realmente era um escondido. Falam também que existe escritura rupestres aí, né? Já entrei procurando esses escritos rupestres, não encontrei nada. Mas falam que existe aí também algumas pinturas, alguma coisa aí do tempo mais antigo, né? Ó para Velho Chico, São Francisco, um rio e muitos encantos. Esse é o mecanismo do Velho Chico, que nos dá esse encanto, essa paixão. É rico de Minas a Foz, no folclore, na cultura. É um bolsão de amor, de conhecimento, de curtição, de tudo isso. E esse é o nosso Velho Chico, querido, símbolo desse país. É o que eu disse, se o Brasil tiver um símbolo, chama-se Rio São Francisco. E esse é o nosso Velho Chico.